Aí ó, Corinthians agiu rápido, hoje nos donos da bola, eu, Veloso, Souza, Vessoni, não sabíamos quem ia ser o treinador do Corinthians, e nem sabíamos que, a verdade a maioria sabia que o Fernando Lázaro não ia continuar. Aí o Duílio, junto com o Alessandro, contratou o mais rápido possível treinador, já pra domingo, já pra Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, e o nome foi o Cuca, que por sinal, trabalhou duas vezes no São Paulo, duas vezes no Palmeiras, trabalhou no Atlético Mineiro, trabalhou no Goiás, trabalhou no Fluminense, trabalhou em muitos clubes, tem cinco títulos estaduais, dois brasileiros, uma Libertadores, é um baita de um treinador, e aí o Corinthians agiu muito rápido, contrata um treinador muito bom que é o Cuca, e que tenho certeza que vai fazer um grande trabalho como o treinador, ele e o Cuca. Parabéns ao Corinthians, que contratou o treinador, que já foi campeão de Libertadores, dois títulos brasileiros, já trabalhou no Palmeiras, duas vezes, no São Paulo, também, no Atlético Mineiro, no Fluminense, no Goiás, no Santos, e agora no Corinthians.